E aí povo, tá gravando? Tudo bem com vocês? Bora aqui no nosso Coffee 2002 Plus. Eu sou o Player 2, se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Daniel Brassi. Se você gosta de Coffee, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Deixa a sua curtir aí, deixa o seu like. E... Vambora, o nome do emulador que eu tô jogando é Fight Cage, tá? Deixa eu resetar aqui o placar, eu sou o Player 2. Vambora, melee. Buguei, tô bugado, hein? Cuidado comigo, hein? Ah, não vai mudar mais. Vixi, o cara tá peguíssimo, olha isso. Cê é louco? Michou! Entendi. Um bão! Um bão! Não sei se é que eu tô acertando isso hoje. Que estranho, eu tô me estranhando. Porque se você é como é que é o nosso Arigato, sempre é esse combo. Porque ele é um combo difícil, né? Deu, hein? Um bão! Tá pego, tá? O bicho tá pego hoje. Difícil secretão, né? Queria saber o que ia rolar. De quem queria pegar ali. O bicho tá pego hoje. O bicho tá pego hoje. Nossa! Nossa! Joga bem, pula, tá bom. Seiriga! O time dele mesmo, ok. Pizão. O time dele mesmo. O time dele mesmo. Não tem nada. O que é isso? Não importa o quanto você espera, uma hora você vai tomar uma dessas com o Shoryuken do Cris. Sempre acontece. Nossa! Não deu para ele defender ainda. Que roubada especial. Onokande. Aê! 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 Willia! Eu só espero! Ok! Então vou pra sim então! Vamos ver então o que vai rolar! Não! Como que pegou nessa distância o bagulho? Não! 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 Fazer o básico! Quem mata? Quem mata? Aê! 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 Que legal, irmão? Quiii! Próxima! Próxima! Nossa! Muito dano isso! Ai, galera... É complicado, né? A gente não finalizou nem a melhor de 5. O cara reclamou que eu tava pra trás, eu nem acho que eu tava pra trás, assim. Eu fui pra cima, ele quitou eu do bagulho, então... Deixa sua curtida no vídeo aí. E é isso, meu nome é Daniel, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, é nóis. Fui. Na real não, na real eu vou jogar uma FT3 aqui. Sai do vídeo agora não, hein? E aí, po... Não, mentira. Vamos aqui então. Olha o deitinho. Sou player 1 agora, tá? Vê que vai rolar. Aqui a gente é assim, a gente fala uma coisa e faz outra. Igual na vida real. Não vou mandar mensagem para o tatinho, você vai e manda, né? Vem, galera, deixa o like pra nós aí, cara. Que calor. Nossa, que cagada. Cagada na leitura. Vou mandar o socão sim. Meu Deus, pegou! Pegou, mano, o bagulho. Que calor por aqui? Não, não. Pai! Cagada. 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 Não! Cagada. Cagada. Tá no nível C. Será que tem alguma coisa errada? Não entendi. Deve ter alguma coisa errada. Meia hora depois, estamos aqui. Vambora então, galera. Sou player 2, tá? Sou player 1, sou player 2. Bota a capa, a gente acaba. Sempre muda, né? Enfim, galera. Salve, vambora. Takuma, SP3, tá? Ele chamou na 5, mas eu vou na 3. Preciso gravar com a Fikini ainda. E eu nem sei se eu vou achar o oponente. Oh, meu pai. Era o secretão. Nossa, só agarrão, mano. No lombo. Como que ele sabia que eu ia fazer rasteira ali, cara? Que medo, mano. Esse Gorodaimon. Recebe os bugs tudo certinho ainda. Viramos o bagulho ainda. Otakuma, é. Otakuma, é. Não fiz isso. Mas nem a pau. Dá pra ter pegado o combo ainda. Deve ter ganhado o round. Nossa, o Superfrog tá me quebrando, hein, mano. Olha isso. Olha isso. Ah! Ah! Nessa ficha, eu perdi pra mim mesmo, basicamente. Dava pra ter ganhado de boa. Perdi pra mim mesmo. Errei combos que veio pra trás sem necessidade. O Yashiro brilhou nessa ficha. Eu que ramelei, mano. E aí, mano. Segura o Demontal ou sim, gente? Não, não. Você é louco? Não, 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 não. O que foi isso? Tá com mão Nossa, ele engoliu o golpe Esse é o cara, viu, mano Esse é o maluco mesmo Na moral Aperta o soco forte mesmo e dane-se Engole o rolê Uau Takuma, eu não quero jogar com você, mano Me esquece Por favor, me esquece Também não, né, mano Cê tá ligado que eu não sei que o bug dele é backdash e você é mais de parte no chão Aí também não, né, ô Tá ligado Tá ligado Vai chegar pra trás, né? Tô sabendo esse macete seu Tô quase acabando com um litro e meio aqui Sem querer Tô sabendo esse fim aí, mano Nossa Nossa HAHAHAHAHA Esse é o Ziz, não é, cara? E é isso aqui em vida louca, mano. Ele levanta correndo e aperta o soco forte. A gente nunca espera um bagulho desse, mas acontece. Hummm... Certo. Mas agora pegou. O Bukau é o mesmo tempo que o do Takuma. Nossa, esse personagem está me quebrando muito. Muito mesmo. É o melhor personagem dele. Se eu fosse ele, eu colocava o Kim primeiro, o Yorin segundo e o Daimon por último. Aí ia dar trampa. Tá tudo dando certo pra ele, mano. Meu pai. Vai, Shoi. Vamos apelar com esse cara aí, mano. Porque não está dando conta, não. Vamos. Vamos. Que tom de personagem. Gente, entrou na mente e acabou, mano. Ah, vamos ao MP5 mesmo, vai. Vamos lá. E eu não fiz nem a palma. Sai! Não sai o Jaryuken. Mano, me larga. Sai de perto de mim. Cão de Zorba. Misericórdia. Que cão esse personagem. Que soco foi esse, cara? Olha isso, gente. Ah, não. Aí eu tenho que perder mesmo. Na moral, ganhei o Jaryuken. Ganhei mesmo. Dá pau nesse personagem mesmo que ele merece perder. Na moral. Obrigado. Eu não defendo isso? Mas é a faquinha. Mas é a faquinha. Então, ajuda muito aqui. Tá? Que brecha minha também, né? Uh! Ele quer atacar a garrão também toda hora também. Não é assim também, né? Vamos, Ryozão. Vamos. Slug! 3-5-5-3-5-7-2-1-2-2-3-u-2-6-3-1-2-5-3-3-2-6-2-3-4-7. Nossa, o... o rei do agarrão, mano. Uuuum! Se inscreva no canal. Não saiu, não saiu. Fiz o duplão agora da barrigada pra ter pego. Faz isso aí, tudo bem. Ter pegado agora, barrigada do Tchango. Não, eu não fiz isso, mano. Não sei se eu vou fazer isso. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Não, eu não fiz isso. Não, eu fiz isso. Não, eu fiz isso. R$0,00, R$0,00, R$0,50, 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 R$6,0 U сдел podría de bathroom a una semana Iähá um time God perfeito mas no Jogos de Athena Monty forte E larga, Iori, ele perde imenso assim. Eu pego o truco que você agarrou o Yashiro dessa distância, mano, truco. Eu truco MUITO esse personagem agora. Colou. Leve embaixo, feia. Truco. Eu nunca lembro qual que a gente tinha vida, a gente nunca. É isso, ok. É isso, galera. Um abraço aí pro cara se você já acompanha o canal. Deixa o seu like no vídeo aí, gente. O vídeo ficou um pouco grande, mas... É... Tamo junto. E é isso, povo. Fui, é nóis. Deixa o like aí, hein. Tchau.